Esse vídeo é permitido para todas as idades. Oi, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês, então? Hoje eu estou aqui para mostrar mais vídeos no meu canal. E hoje eu vou mostrar o dia que eu conheci o Lucas Neto! Então, vamos gravar. Lucas! 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 Aparece! 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 Filhar, é ali, ó. O que você vai fazer? Vai apanhar curtindo. Lucas! 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 Luka! 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 0,3 Luka! 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 Dá a mão filha Oh meu filho! É o meu filho. Bri, tá bom. Tira a mão daí. Abaixa o telefone. Eu vou filmar. Eu vou filmar. Eu vou filmar. Vai ser a plateia mais animada do mundo. Vai ser a plateia mais animada do mundo. Todo mundo junto no três precisa começar a cantar a música do Aventureira Azul. Vai ser um momento de alegria e diversão. Pode se divertir, dançar e brincar. Porque os momentos felizes acabam com a maldade. Aventureira Vermelha, tá preparada? Eu já nasci preparada. Aprendiz, tá preparado? Sim. E vocês estão preparados? Agora é a hora do nosso show. Um, dois, três, já! Aprendiz, tá preparado? Coragem! Gira! Não! 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 Aprendiz! Eu sou knife! O que é! O que é! Eu souva! O que é? O que é! O que é? O que é? E o poder pra vencer Passa dentro, puxando o segredo E chau o tempo, conta bem E não há o que perder E não há o que perder É um de todos e todos, puxando Os monstros sobem, não sobram em mim É um de todos e todos, puxando O mesmo é todo, aventureiro azul Aventureiro azul Aventureiro azul Cadê o mais alimento aqui? E o mais alimento aqui? Vencimos! Aventureiro azul E aí, eu tô com a garota não! Tu me espalha, tá? Pessoal, ele tá junto! Diz-me! Sou meu, são os protetores para o bem vencido O mal é meu! A luna não acaba, a força está em mim O poder pra vencer Atacar! Força dentro do leito Estrela nos segredos para o leito O mal é meu! Eu não amo! Ajuda! Vamos lá! E aí, eu tô com a garota não! O que me vi? É o que todos e todos tornou Os mostros saem com sombra nenhuma É o que todos e todos tornou É o que todos tornou O mal é meu! É o que todos tornou O mal é meu! O mal é meu, são os protetores para o bem vencer É o que a gente tá vendo É o que todos tornou É o que todos tornou Aventurei no Brasil Aventurei no Brasil Aventurei no Brasil Aventurei no Brasil Quem gosta dessa música aí? Então quem gosta é grita! Eu, 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 eu Quem quiser te guarda o foco em mim, é só para sentar num lugar que a gente vai chamar um apoio, beleza? Uh! Eu, eu, eu! E aí, galerinha, gostaram do vídeo? Dê o seu joinha, comenta! Olha a foca, olha o lugar neto, olha a Gigi, um beijo, tchau!